Eu posso ver Jesus na cruz Se o sofrimento é demais É até difícil imaginar Como alguém consegue aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me conforto Quando penso em seu choro E ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida Outra vez E agora São mãos Feridas Furadas Marcadas Cicatrizes Que provam Que ele Precisou sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes Que provam Que ele Precisou sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes Que provam Que ele Precisou sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Livre Nós somos livres Tchau 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 Tchau